Olá, meus amores! Pró-Maria aqui mais uma vez com vocês e hoje nossa aula de número 191. Gente, estamos cada vez mais pertinho ainda da nossa aula de número 200. Pois é, hoje vamos falar sobre o algoritmo da adição. Já falamos aqui da adição outras vezes, mas hoje a gente vai falar sobre esse algoritmo da adição. Vai ter retomada de alguns conteúdos, vocês vão lembrar de várias coisas que a Pró-Maria foi dizendo para vocês no decorrer desse ano letivo de 2021. Como vocês já sabem, hoje nossa aula de número 191. Área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria Moreira, mais uma vez com vocês. Mas, já que estou aqui, vou começar a fazer as minhas cobranças. Já arrumaram o materialzinho de vocês aí, já colocaram caderno, lápis, borracha, apontador, para quem vai fazer uso do apontador. Todo o material arrumadinho, não é isso? Olha. E lembrando da postura, ó. Todo mundo com a postura super correta aí, para a gente poder começar essa aula aí, passa lá no YouTube, curte, comenta aí, compartilha. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, passa lá no Instagram, começa a seguir, né, o perfil da Seduc FSA. Bom, agora que a Pró já deu aquele momento do biscoito, já fez os pedidos aí para vocês, vamos começar a nossa aula, porque, obviamente, vamos falar sobre quem? Sobre a adição, né? E o que será que vamos aprender aqui hoje, né, sobre a adição? Bom, mas antes de qualquer coisa, a Pró trouxe um vídeo para vocês e, olha só, propriedades de adição e subtração como estratégias de cálculo. Então, vamos falar aqui sobre essas estratégias, né, para calcular. Vamos lá? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática. E nessa aula, nós vamos conversar sobre algumas propriedades e algumas formas de realizar as operações de adição e subtração. E para a gente começar a pensar sobre isso, vamos observar aqui um pequeno exemplo de um garoto chamado Pedrinho e sua amiga Isabela, que pretendem comprar doces na barraca de doces do seu Zé. Ao chegar na barraca, Pedrinho viu que tinha muitos doces e perguntou ao seu Zé quantos doces ele tinha na barraca. Seu Zé falou que tinha 124 doces de banana e 309 doces de leite. Claro que Pedrinho ficou entusiasmado com a quantidade de doces. Aí ficou pensando por alguns segundos e perguntou para sua amiga, a Isabela, quantos doces no total que tinha na barraca. A Isabela, que gostava muito de matemática, disse que tinha aprendido sobre aquele assunto na aula de matemática e que tinha várias formas diferentes de chegar no resultado. Aí, claro, como ela gostava muito disso, começou a explicar ao Pedrinho as diferentes formas de saber a quantidade total de doces que tinha na barraca do seu Zé. Bem, meu amigo ou minha amiga, qual é o nome da operação que a Isabela vai realizar para saber a quantidade total de doces que tem na barraca? É a adição. E você sabe o que é a adição? A adição é uma operação matemática que fazemos quando juntamos duas ou mais quantidades. Por exemplo, se você juntar duas balas de morango com três balas de laranja, você vai ter quantas balas no total? Cinco balas, certo? Para chegar a esse valor, você teve que fazer uma adição entre 2 e 3. E você sabe como que podemos representar essa adição? Primeiro, a gente coloca aqui o 2, depois o símbolo de adição, depois o 3, depois o sinal de igual e depois o resultado dessa adição, que é quanto? É o número 5. 2 mais 3 é igual a 5. Ah, meu amigo e minha amiga, qual é o nome do resultado da adição mesmo, hein? É a soma. Então, o número 5 é a nossa soma, ou seja, o resultado da adição entre o 2 e o 3. Bem, agora que você já relembrou o que é a adição, podemos voltar aqui ao caso do Pedrinho e da Isabela. O Pedrinho quer saber quantos doces tem no total na barraca de doces do seu Zé. Eles sabem que na barraca tem 124 doces de banana e 309 doces de leite. Então, quantos doces tem no total? Você sabe como chegar a esse resultado? Para saber quantos doces tem no total, podemos realizar uma adição entre a quantidade de doces de banana e a quantidade de doces de leite, ou seja, 124 mais 309. E como podemos fazer isso? Bem, conforme a Isabela falou, temos várias formas diferentes. E a primeira é a conta armada. Mas como fazemos essa conta armada? Quando fazemos uma soma através da conta armada, colocamos um número sobre o outro. Você não pode esquecer que, para realizar a soma dessa maneira, precisamos colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Mas como assim, professor? Desse jeito aqui, deixa eu te mostrar aqui agora. Primeiro, você coloca o primeiro número, que é 124. Abaixo do 124, você vai colocar o 309. Mas tome cuidado! Primeiro, você tem que colocar o 9 abaixo do 4, já que o 9 e o 4 estão na casa das unidades. Depois, você coloca o 0 abaixo do 2, já que o 0 e o 2 estão na casa das dezenas. E, por último, você coloca o 3 abaixo do 1, já que o 3 e o 1 estão na casa das centenas. É desse jeito que você arma a sua conta. Agora, a gente coloca o sinal de adição aqui do lado esquerdo e uma barra aqui embaixo, abaixo do 309, para apresentar o resultado da adição abaixo dessa barra. Agora que a gente já armou, a gente precisa começar a encontrar o nosso resultado. E como que a gente faz isso? Primeiro, somamos o 4 com o 9. E 4 mais 9 é igual a quanto? É igual a 13. Agora, tome cuidado! Não podemos colocar o número 13 ali embaixo direto, pois lembre-se, o 3 está na casa das unidades, porém, o 1 está na casa das dezenas. Então, por isso, colocamos apenas o 3 aqui. E, como o 1 faz parte da casa das dezenas, a gente coloca ele aqui acima do 2, pois nós vamos utilizar ele agora para realizar a soma na casa das dezenas. Ok, meu amigo e minha amiga, então vamos fazer isso aqui agora. Vamos fazer a soma com os números que estão na casa das dezenas, ou seja, o 2 e o zero, mas não podemos esquecer do 1 que colocamos aqui em cima. Então, temos 2 mais zero mais 1, que é igual a quanto? É igual a 3. Então, colocamos o 3 aqui embaixo na casa das dezenas. Podemos, agora, fazer a soma com as casas das centenas. Temos aqui o 1 e o 3. 1 mais 3 é igual a quanto, meu amigo e minha amiga? É igual a 4, certo? Então, colocamos aqui o 4 do lado esquerdo do 3, e assim chegamos ao resultado da adição, que é igual a 433. Ou seja, na barraca de doces do seu Zé tem 433 doces no total. Como eu já tinha falado com você, a Isabela explicou tudo isso para o Pedrinho, e ele conseguiu entender muito bem. Mas ele ficou com uma pequena dúvida e perguntou para sua amiga se tinha outras formas de realizar essa soma. Bem, a gente vai conversar sobre isso na próxima parte dessa aula. Então, meu amigo e minha amiga, quero deixar aqui para você um forte abraço e até o próximo vídeo! Voltei, gente! Bom, acabamos de aprender a nossa continha armada. Então, a gente já fez, resolveu, na verdade, várias situações, problemas com o quê? Olha, com a decomposição. A gente foi lá decompondo o número, e aí, em uma aula anterior, inclusive, a PRO fez várias atividades com vocês, deixou algumas para que vocês fizessem sozinhos, mas hoje vamos fazer o quê? Olha, a nossa continha armada. Vamos lá? Nossa aula de número 191. Vamos passar aqui. Olá! Olha só! Primeiro, nosso Mãos na Massa. Pois é! E o que é que nós vamos fazer aqui no nosso Mãos na Massa? Vamos começar aí a construir o nosso ábaco. Vamos aprender a construir o nosso ábaco. Jogo rápido, na verdade. A PRO vai construir esse ábaco com vocês. A gente vai mudar de cenário. Volta rapidinho, porque ele também vai ajudar a gente a fazer o quê? As nossas continhas armadas. Tá bom? Vamos lá! Olha só, gente, a PRO já mudou aqui o espaço dela, né? E tá aqui com as sobras de materiais de outras aulas. Lembra dos canudinhos? Pois é, os canudinhos estão aqui. Olha, o que a gente vai precisar para esse Mãos na Massa, né? Pode ser papelão, né? Sobra aí de caixa de vocês, mas a PRO trouxe aqui, na verdade, massa de macarrão. Aquela massa de macarrão que já veio aqui em outras atividades. Por que a PRO escolheu essa massa de macarrão? Porque ela tem esse furinho aqui, ó. Tá vendo que permite que o canudo, ele passe, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Cortar aqui duas tiras. A PRO vai cortar aqui essa tira. Ó, usou aqui a tesoura sem ponta. Não precisa de muito detalhezinho, não, tá? A PRO vai cortar a outra tira aqui com esse emborrachado. Deixa eu só colocar do mesmo tamanho aqui, ó. Pronto. Pode ser papelão, tá, gente? Olha só. E aí, aqui, na verdade, né? A gente vai colocar o seguinte. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos usar aqui quatro canudinhos. Você pode escolher um de cada cor, né? Cores diferentes, cores iguais, como vocês preferirem. Aqui, vamos usar agora o nosso amigo, né? Inseparável, a fita adesiva. Ó, e aí a gente vem colando canudinho por canudinho. Pode ser um palitinho de churrasco, né? E aí a decisão já é de vocês, né? Um palitinho aqui, ó. Já colocamos um. Né? O próximo. Tentem manter praticamente a mesma distância. Ó, foram três dedinhos aqui. Se der, a gente coloca até mais canudo. Não tem problema, não. Ó, três dedinhos de novo. Vamos aqui. Ó. Mais três dedinhos. Ó. Dá até pra gente usar mais um aqui. Deixa eu ver. Aqui, mais três dedinhos. A gente coloca um aqui nesse cantinho, ó. Aí a gente coloca centenas de milhar também. Pronto. Tecnicamente, a gente vai usar isso aqui. Mas pra não ficar com esse fundo, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito assim. A gente vai fazer o seguinte. Ou você usa, se for papelão, aí você pode usar fita adesiva. Ou você pode, inclusive, usar cola. Né? Se for papelão. O emborrachado, ele não cola muito bem com cola, não. Aí é só com cola quente. E eu não aconselho vocês, sem a supervisão de um adulto, fazerem uso aí, né? Da cola quente, né? Pode usar fita adesiva aí à vontade. Durex, cola. Né? Mas isso aqui vai ajudar muito vocês nas pontinhas. Aí, o que você vai fazer? Você chega aqui, ó. Ó. Encaixou. Ó. Encaixa bonitinho, ó. Ó o que legal é a fita adesiva, né? Você pode tirar, se ficou torto, né? Você dá uma puxadinha assim e vai arrumando, ó. Pronto. Aqui eu tenho, ó. Quatro espaços. Vou pegar o meu piloto. E vou escrever. Primeiro. A primeira casa aqui, quem é que ocupa a unidade? A segunda casa, quem é que ocupa a dezena? Ó. Depois, quem é a centena? Mas aqui, quem é que ocupa a unidade de milhar? Ó, eu vou e boto aqui. Unidade de, ó, milhar. E a próxima, quem é? Ó. Dezena de mil. Ó. Um D e um M. Que é pra representar que a dezena é de milhar. Certo? E aí eu conto de lá pra cá. Ó. E aí, como é que funciona, Pró? Todas as vezes que, né? Eu tenho a representação de um número. Eu vou usando o quê, ó? Ó. A minha, tá vendo? A minha massinha de macarrão. A Pró vai levar isso aqui pra gente poder fazer as continhas lá. E volta já, já, tá? A mágica vai acontecer. A gente só vai mudar de espaço. Voltei, gente. Olha, com o meu ábaco aqui já prontinho pra vocês, tá vendo? E a massa de macarrão tá aqui. Mas não se preocupem não, tá? Vamos lá. A gente vai usar daqui a pouquinho. Olha só o que tem aqui. A mãe de Maria, olha só que coincidência, né? A mãe de Maria vende frutas. A minha, na verdade, ela vende verduras. Ela vendeu 36 mangas. E ainda restam 28 no estoque. Quantas mangas haviam no estoque aí antes das vendas? Bom, como você resolveria essa operação? O ábaco, ó, poderia ajudá-lo? Pois é, esse instrumento aqui, existem outros formatos. Vocês podem dar uma pesquisadinha aí, né? Na internet existem aí outros formatos de ábaco. E a pergunta é, será que o ábaco pode ajudar? Primeiro, ela tem o quê? 36 mangas, certo? 36. O 6 é o quê? Unidade, não é isso? Então, eu venho aqui, ó, na unidade. Vou colocar aqui em cima. E vou acrescentando o macarrão, ó. Já coloquei aqui, ó. Um, tá vendo? Ó. Próximo. Dois, ó. Até ficou emparrado aqui. Dois. Três. São quantos? Seis, né? Porque 36 tem quantas unidades ali? Ó. Três unidades, ou seis unidades e três dezenas, né? Já consegui colocar três aqui. Quatro. Ó. Cinco. Vamos mais aqui agora. Esse tá tortinho. Seis. Então, aqui, ó. Já tenho quantos aqui, ó. Os seis, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já tenho seis na minha casinha das unidades. Quantas dezenas, ó? Eu tenho três dezenas. Olha, tá vendo? Uma. Ó. Duas. Três. Três dezenas. Então, aqui, eu já tenho o meu 36. E olha o que tem ali. E ainda restam 28. 28 são quantas unidades? Oito, né? Aí, eu vou fazer o que aqui agora? Acrescentar o que aqui, ó? Acrescentar oito, não é isso? Vamos lá. Ó. Mas aí, eu tenho uma pergunta pra vocês. Oito mais seis, né? Vou acrescentar aqui. Uma. Eu acho que vai passar de dez. O que você acha? Ó. Duas. Três. Três. Uai, quase que não quer entrar. Três. Quatro. Ó. Cinco. Seis. Valeu, Miria. Seis. Sete. E mais um aqui agora, ó. Oito. Então, olha só. Aqui eu tenho seis, né? Do 36 e mais oito. Certo? Mas vamos lá. Eu preciso do que é aqui agora? Olha. Se é vinte e oito, eu tenho mais duas unidades aqui, não é isso? Esse aqui não vai entrar aqui, que tá apertadinho o macarrão. Olha, eu acrescento mais duas. Uma. Duas. Prontinho. Aqui, né? A gente já sabe que tem uma. Vamos contar? Duas. Só. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Né? Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Bom, eu posso ter quatorze na casa das unidades? Não, eu não posso. Porque, olha só. Quatorze. O um já foi pra casa da dezena. Não é isso? Então, o que é que eu faço? Eu tiro dez desse daqui. E esses dez vão representar o quê? Uma dezena. Então, eu vou contar aqui, ó. Um. Dois. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Se eu tirei uma dezena daqui, eu vou acrescentar onde? Esse, ó. Aqui. Então, qual será o meu total? Eu vou contar aqui, ó. Quantas dezenas eu vou ter agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis mais quatro unidades. Então, eu tenho quanto aqui agora? Sessenta e quatro. Então, a gente acabou de fazer agora uma continha utilizando o ábaco, né? Então, olha só. O ábaco poderia me ajudar? Obviamente que sim. Olha só os questionamentos aqui pra vocês. Quais são os dados que o problema revela pra encontrarmos a solução? Primeiro, ele diz o quê? Olha, 36 mangas e que ainda faltam 28 no estoque, né? Qual é a operação que deve ser realizada? Qual foi a operação que a gente realizou? De adição, não é isso? E como o ábaco, né? Pode nos ajudar a resolver o problema. Porque a gente tá o quê? Visualizando. E à medida que a gente vai colocando as massas de macarrão, que a gente percebe que de unidade tem 14. Opa, 14 não dá. Então, o que é 14? 14 são quatro unidades em uma dezena. Então, eu vou tirar 10 aí que representam essa dezena e vou mudar aí de casinha. Mas quando ele muda de casa, ele vai o quê? Um só. Porque, olha, uma dezena é igual ao quê? 10 unidades. Mas as perguntas ainda não acabaram. E você? Me diga aí, me conte você. Como que vocês fariam para registrar essa operação utilizando o algoritmo convencional? Se você não tivesse que usar o ábaco, né? Como era que você faria aí, né? A gente precisaria fazer o quê? Lá no vídeo deu a dica do que poderia aí ser feito. Não foi isso? E o que poderia ser feito? Como que vocês farão para somar as unidades no ábaco se temos somente 10 argolas? Como é que a gente faz? A cada 10, a gente muda para a próxima casa. Então, 10 unidades, aí muda para o quê? Para a dezena. Mas se a gente sabe que 10 unidades são uma dezena, quando ele muda, ele vira o quê? Um só. Porque o valor ali, o quê? Aumenta, né? Bom, a prof fez uma solução aqui usando o ábaco, mas e vocês? Quais as possibilidades de solução aí, né? Dessa atividade? Bom, o ábaco, gente, esse instrumento aqui que a gente construiu, né? Que usou aqui a massinha de macarrão, que você utilizou nesta aula, representa o sistema de numeração decimal, ó, de 10 em 10, ó, 10, eu começo aqui, 10 unidades. 10 unidades vira o quê? Uma dezena. 10 dezenas vira o quê? Uma centena. 10 centenas vira o quê? Uma unidade de milhar. E 10 unidades de milhar vira o quê? Uma centena de milhar. E uma centena de milhar, obviamente, vai virar o quê, ó? O quê? Um, ó, se eu tô aqui, ó, dezenas de milhar. 10 dezenas de milhar vão virar o quê? Uma centena de milhar e assim sucessivamente, tá bom? Bom, no algoritmo da adição, né, o processo é o mesmo. Realizamos agrupamentos e trocas, porém, utilizando os numerais e as propriedades aí do sistema de numeração decimal, tá? Bom, o algoritmo da adição, gente, pra quem ainda não percebeu lá de acordo com o vídeo, é uma técnica utilizada para facilitar a realização dos cálculos, né? E ao realizar os reagrupamentos, temos que atentar para o transporte na ordem correta, pois o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Ou seja, unidade embaixo de unidade, como a gente viu lá no vídeo, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Então, por isso que a nossa numeração, ela é posicional. Porque a depender da posição do número aí, ele terá o quê? Um valor. Mas vamos lá. Agora é o nosso momento de fazer a prática aqui. Vamos lá, né? Vamos calcular. A prova vai tirar aqui, opa, o espelhamento de vocês, certo? E vai compartilhar. A prova vai compartilhar, porque é que até na dúvida agora do computador, vai compartilhar aqui, pronto, a nossa mesa aqui, que a prova consegue fazer continhas aí com vocês, certo? Bom, a nossa primeira resolução aqui, deixa a prova só colocar. Seria um pouquinho de zoom, deixa eu ver se vai assim. Pronto, olha só aqui. Olha a atividade que tem aqui, né? O questionamento. Carlinhos vende refrigerantes na cantina da escola. Hoje, ele vendeu 15 latinhas e ainda restam 26 no estoque. Quantas latinhas de refrigerante havia antes no estoque? Eu tenho dois dados aqui. 15 latinhas e 26. Ele quer saber o total que tinha antes. Bom, eu tenho 26, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, né? Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha dela. Eu vou colocar, vou chegar aqui um pouquinho para frente, vocês já sabem que a prova tem que fazer isso, porque ela é pequenininha. Bom, eu tenho o primeiro dado, 15, e depois o 26. Eu vou pegar o meu maior número, certo? Que é o quê? O 26. O meu segundo número é 15. Aí eu vou fazer o quê? Olha, o 6 aqui, qual o valor posicional dele? De unidade. E o 15, o 5, vai ficar o quê? No mesmo valor de unidade, ó. E o 1 tem o valor posicional, o quê? De dezena, ó. Então, eu sei que unidade com unidade, dezena com dezena. O que é que eu faço aqui, ó? Passo o tracinho, é só lembrar lá no vídeo, ó. E eu boto o sinalzinho da adição aqui, tá vendo esse sinalzinho? Então, 6 mais 5. Ó, eu tenho 6, vou somar 5. 7, 8, 9, 10, 11. É isso? Olha só, 11. Bom, mais 11 eu não posso colocar aqui. É só a gente lembrar lá das orientações do vídeo. Eu coloco o 1, que é de unidade, e o outro 1, que é de dezena, eu vou botar onde? Juntinho aqui com a dezena. E aí eu vou chamar... Opa! Deixa aí, isso foi só um risquinho, gente. Besteira. Eu vou somar o quê? As dezenas. Então, uma dezena mais duas dezenas, 3. 3 mais 1, ó. 4. Então, olha qual era o total aqui. 41. Então, quantas latinhas tinham antes, olha. 41, ó. 41 latinhas. Latinhas, ó. Latinhas, ó. Pois é. Agora vamos para a nossa próxima situação problema. Olha só. Vamos aqui. Ops, a própria poluga é errada. Um ônibus tem capacidade para transportar 47 passageiros sentados e 25 passageiros em pé. Quantos passageiros esse ônibus pode transportar no total? Então, eu tenho aqui o quê? Olha. 47, né? Vamos lá. Que é o meu maior número. 4 dezenas e 7 unidades. E 25 em pé. Então, eu boto o quê? O 5 da unidade aqui, ó. Do 25. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Passo o meu tracinho e vou fazer a minha continha. Que é uma continha de quê, ó? De adição. Então, 7 mais 5 dá quanto? Eu tenho 7 e vou somar 5. 7, 8, 9, 10. 11, 12. Nesse caso aqui, o 12, ó. Qual o meu valor posicional aqui, ó? Eu vou botar o quê aqui? O 2 aqui. Porque o 2 do 12 é a unidade. E esse 1 do 12 aí, que é dezena, ele vai ficar aqui, ó. Junto com o quê? Com as dezenas. Então, ó. 4 dezenas que já tinham aqui. Com mais uma, 5. Com mais duas, 7. Então, quantos passageiros, ó. Vamos lá. São quantos passageiros? 72, ó. Passageiros. Pois é. E qual a nossa próxima situação? Fernanda já leu aí 26 páginas de um livro. E ainda faltam quantas páginas? 38 para ler. Quantas páginas tem um livro aí que Fernanda está lendo? Né? Olha só. 38 páginas. É o que falta. Mas, ela já leu quantas? 26. Deixa eu fazer essas letrinhas aqui um pouco maiores. Que é para ajudar vocês, né? Porque essa letrinha pequena aqui não está com nada para a Maria. Vamos lá. Então, ó. Faltam 38. Mas, ela já leu quantas? 26. Nesse caso aqui, ó. 6, que é unidade embaixo de unidade. E 2, que é dezena embaixo de dezena. Faço o tracinho aqui, né? Para poder separar. E essa conta é o quê? De adição. Põe o sinalzinho. 8 mais 6. Eu tenho 8 com mais 6. 8. 9, 10, 11, 12, 13. 14. Né? Então, a gente já sabe que 14 são quantas unidades? 4 unidades que eu vou pôr aqui. E tem essa dezena que vai para aqui. Aí, eu vou somar todas as dezenas. 1 mais 3. A gente já sabe que é 4. 4 mais 2. 6. Olha. Então, quantas páginas tinham? Ó. 64 o quê? Ó. Páginas. Ó. Páginas. Pois é. Vamos voltar aqui, tá, gente? Para a nossa... Para a nossa... Nosso finalzinho, né? De aula. Vai compartilhar só o... Ai, chega. Fiquei confusa agora. Uau. Só o finalzinho do nosso slide, né? Prontinho aqui. Para poder se despedir de vocês, né? Infelizmente, a nossa aula chegou ao final. E quais são as nossas orientações, né? Qual a orientação da própria vocês? Lavem as mãos sempre que preciso. Usem álcool em gel e usem máscara. E ó. Beijinhos aí, como essa menina. E até a nossa próxima aula, tá? Cheiro! E aí E aí E aí E aí